O mesmo local que se enfrentaram no dia 6 de julho desse ano, quando Chris Weidman levou a melhor, depois de muito tempo, depois de 7 anos, Anderson Silva perdeu o título, agora ele vem como desafiante, disse que aprendeu muito naquela luta, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, logo depois do Supercínio.